Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capítulo 62, Uma Ponta de Iago A pergunta era imprudente, na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei, quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Tem andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança, que case com ela. Estou que empalideci, pelo menos, senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração, tão violento, que ainda agora cuido ouvi-lo. Há alguma exageração nisto, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendemos que a audiência aqui não é das orelhas, se não da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueças que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que me explicasse a alegria de Capitu, o que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo, e depois outra ideia. Outra ideia não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu, ao repetir comigo as palavras de José Dias, algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensar em tal desastre. Vivia tão nela, dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como uma noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança, variedade e feitio, grandes passeadores das tades. Agora lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim, um simples dever de admiração e de inveja. Separados um do outro pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita, se ela vivia alegre é que já namorava a outro, acompanhá-lo ia com os olhos na rua, falar-lhe ia à janela, as ave-marias, trocariam flores e... E que? Sabes o que é que trocariam mais, se o não achas por ti mesmo, escusado é ler o resto do capítulo e do livro, não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tivesse um ímpeto de atirar-me pelo portão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos, quantos, quantos já lhe deram peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto, não tiveram, naqueles três ou quatro minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados e mal emendados, como o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão, que me cegava e ensudecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase, cujo princípio não ouvi, e o mesmo fim era vago, a conta que dará de si. Que conta e quem? Cuidei naturalmente que falava ainda de Capitu, e quis perguntá-lo, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei-me em querido agregado quando é que iria à casa ver minha mãe. Estou com saudades de mamãe. Posso ir já esta semana. Vai sábado. Sábado. Ah, sim, sim. Peça a mamãe que me mande buscar sábado. Sábado. Este sábado, não. Que me mande buscar, sem falta. Continua no próximo capítulo. Não percam! O próximo capítulo de Don Casmurro será Metades de um sonho